O novo aeroporto internacional e o BRT, transporte rápido por autocarro, foram chamariz da 5ª edição da Expo Trans, que reuniu na Feira Internacional de Luanda, 100 empresas nacionais e estrangeiras que apresentaram ao público os avanços do setor, sob o lema os transportes aéreos e a logística no crescimento e desenvolvimento de Angola. Sal Bandeira José tem 23 anos e é morador do bairro Vila Flor, no Cazenga. Ouviu falar do BRT e foi a Feira dos Transportes na FIL conhecer o autocarro que vai tornar mais rápida, segura e confortável a transportação coletiva de passageiros em Luanda. O autocarro onde estou sentado é um dos autocarros mais rápidos que vamos ter na cidade de Luanda. Para nós é uma grande novidade, estamos aqui com bastante admiração e para mim é demais, é demais. Assim, constantemente vou apanhar o autocarro, o autocarro, além de ser mais rápido, é confortável dentro, tem um espaço enorme, para mim é motivo de mostrar sorrisos. Este moderno meio de transportes que começa a circular em 2016 vai ter dois corredores interligados e quem se fizer transportar pelo BRT vai pagar as viagens com um cartão integrado, ou seja, com o mesmo cartão o passageiro terá acesso ao comboio e ao catamarã. Numa primeira fase nós estamos a trabalhar no troço que vai do estádio 11 de novembro até a estalagem e há uma outra fase que vai do estádio 11 de novembro até ali nas imediações do nosso centro do GAMEC. Isso faz no total cerca de 53 quilômetros de vias para a BRT. O bilhete, enfim, semanal, o bilhete mensal, os passos sociais e depois, em combinação com os outros módulos de transporte, nomeadamente o rodoviário e o ferroviário, portanto, criar o bilhete, o passo multimodal. Quanto à aviação civil, o novo aeroporto internacional apresentado em maquete na Expo Trans, serviu para mostrar os avanços registrados nesta área dos transportes em Angola. Hoje, Angola, pode orgulhar-se, dizer que tem uma distribuição territorial ao nível de infraestruturas aeroportuárias como poucos países em África o terão. Estou espantada com a gama de estandes que estou a ver cá. Dizer que esta Feira Internacional dos Transportes está a ser boa. Vi muita inovação. No que tem a dizer com o transporte, nós estamos, por acaso, com uma gama tão grande de diversificações. Marcas nacionais e as mais atrativas no que toca o mercado automóvel. Alimentaram os olhos de quem esteve na fil, mesmo que só para fotografar o carro dos sonhos. O que mais lhe atraiu aqui neste standard? A 5ª edição da Expo Trans esteve repleta de novidades e inovações nos bens e serviços apresentados. Estamos com a stand toda em novidades. Porquê? Estamos a apresentar aqui, pela primeira vez em Angola, três novos modelos dos equipamentos pegados. Portanto, é o Bacama, versão 3 e 6 lugares, o Velveccia e também estamos a apresentar o Ombadja. Para este ano, temos um serviço novo, que é para os clientes, que é a carrinha. A primeira intervenção, o cliente liga a um problema com a viatura, é feito o primeiro diagnóstico no local e é possível, entretanto, quando o carro chega até a oficina, os mecânicos já sabem qual é, por sinal, o problema da viatura. Este ano, a Feira dos Transportes e Logística atraiu um total de 3 mil visitantes. Legenda Adriana Zanotto